Existe uma regra quando você vai entrar no exterior que fala que você precisa ter um passaporte com validade mínima de 3 a 6 meses da data que você pretende sair do país. O que isso significa na prática? Vamos supor que você vai entrar nos Estados Unidos e você vai permanecer lá por 15 dias. Esse passaporte seu que você vai entrar, ele precisa ter uma validade mínima de 3 meses após a data que você pretende sair dos Estados Unidos. Então você precisa ter 3 meses mais os 7 dias ali, os poucos dias que você vai ficar nos Estados Unidos. E aí, muita gente às vezes acha que o passaporte eu vou esperar ele vencer para fazer outro. Mas existem países que vão pedir um passaporte com validade mínima de 6 meses, outros países vão exigir uma validade mínima de 3 meses. Então basicamente, isso aqui é uma coisa que eu faço, quando meu passaporte chega a 6 meses de validade para ele vencer, eu já renovo ele. Porque eu não quero ter qualquer problema com isso. A chance de eles nem olharem isso é grande? É, mas você quer arriscar mesmo uma viagem que às vezes você pagou 15, 20 mil reais, você quer arriscar num negocinho, num passaporte? Então eu resolvo já ter sempre ele atualizado, renovar ele, do que ter esse problema. Então, meu passaporte deu 6 meses para vencer, eu coloco um lembrete no celular, eu vou lá e renovo ele. Inclusive, fica aqui a dica para você, pega seu passaporte agora, durante esse vídeo, e olha quanto que falta do vencimento dele, e já anota um lembrete, para quando faltar 6 meses, você dar uma olhada nele de novo, e talvez já até renovar.